Meia centena de pessoas embarcaram na primeira Boat Party, organizada pelo Restaurante El Cristo em Troia. Ao final da tarde, aproveitando as altas temperaturas, a embarcação deixou Marina de Troia em ambiente de festa. Pela primeira vez a Boat Party do Cristo foi um sucesso, não conseguimos trazer todas as pessoas que já vamos trazer, já marcámos a próxima. Ao longo de duas horas, os participantes apreciaram a zona do Rio Sado. Estamos a gostar, a adorar e o dia foi bem escolhido, está um fim de tarde magnífico, parabéns. A animação musical contou com o DJ Divenito e atuação ao vivo com violino por Nuno Flores. As músicas leves e veraneantes, apropriadas para o cenário envolvente, levaram os clientes El Cristo ao rubro. Graças ao Miguel que tem estas iniciativas fantásticas, acho que sim, vale sempre a pena. O empresário Miguel Mendão pretendia surpreender os seus clientes, o objetivo foi alcançado. Está muito bom mesmo, acho que sim, acho que o Miguel teve uma iniciativa muito boa e que deve repetir. Ao longo da viagem, foram servidas várias iguarias e bebidas. A iniciativa, como todas as iniciativas do Miguel, são extraordinárias. Muito, muito, está fantástico. Um dos momentos altos da viagem a bordo da embarcação do El Cristo foi a observação da comunidade de golfinhos que vivem naquela zona. Paulo, não consegues tirar foto? Quem fez esta primeira viagem na Boa de Parti do El Cristo deseja regressar. Devido a toda a gente participar porque é muito, muito bom. O restaurante El Cristo Troia realizou Boa de Parti. A iniciativa vai repetir-se ao longo desta época estival e promete animar e agitar Troia ao longo de todo o verão. Google, 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 Google. Obrigado.